Música Estimado amigo, é bem-vindo à primeiríssima edição do programa Balanço Semanal, um espaço de debate aqui na televisão Climano 24 horas. Neste espaço pretendemos trazer os responsáveis dos vários pelouros municipais para fazerem a radiografia sobre o trabalho que têm desenvolvido nos seus setores. E para hoje recebemos o Sr. Hélder Uajonda, é responsável para a área de saneamento do meio ambiente e mudanças climáticas no município de Climano.